Fala rapaziada, eu sou o Elito Arruda, estamos de volta aqui no canal mais uma vez para falar da base do Botafogo. Ontem a gente fez o vídeo para falar das projeções, os possíveis destaques, o que esperar do Botafogo na Copa São Paulo. Hoje o Botafogo estreou na Copa São Paulo, estreou com o pé direito, vitória por 2x0 contra a equipe do Visão Celeste. Os dois gols do Botafogo marcados pelo atacante Enio. Enio que ontem, inclusive, no nosso vídeo, nós destacamos aqui como a grande esperança, a grande joia do Botafogo na categoria de base. O cara que poderia ser o maior destaque nessa Copa São Paulo e de fato acabou acontecendo com os dois gols do Enio marcado no jogo. Bom, além do Enio, é claro, a gente pode destacar alguns outros jogadores, eu vou destacar já já, falando um pouquinho do jogo. Primeiro tempo não foi um primeiro tempo muito bom da equipe do Botafogo. O Botafogo sofreu bastante para fazer aquela ultrapassagem em cima da defesa da equipe do Visão Celeste. Errou muitos passes, teve ali uma certa demonstração de falta de entreusamento, de falta um pouquinho de conjunto. E isso é normal, né? Para quem acompanhou o vídeo de ontem, a gente falava da reformulação do elenco do Botafogo. É um elenco novo, é um elenco que recebeu novos reforços, enfim. Então, esse trabalho de reformulação da equipe vai acabar acontecendo aí, surtindo o efeito em campo, que foi o que aconteceu no primeiro tempo do jogo de hoje. Não foi um primeiro tempo muito bom. Inclusive, o Enio, que foi o destaque, foi um cara que ficou um pouco isolado no primeiro tempo. E a gente viu isso bem claramente em campo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, aí vai o mérito também para o Marcos Soares, o treinador da equipe. Com certeza, ele conversou no intervalo com a sua equipe. E ele corrigiu vários pontos ali positivos para o Botafogo, né? O Botafogo teve mais posse de bola. O Botafogo trabalhou muito melhor a bola. A transição para o ataque foi muito bem feita. Infiltração no ataque também foi muito bem feita. Os laterais, inclusive, apoiaram muito mais. Ficaram dando opção a todo momento no ataque. E isso colaborou exatamente com as atuações do Enio, que estava por um lado, do Renato, que estava para o outro. Isso deu um apoio muito grande ali no ataque do Botafogo. E foi um ponto onde foi quase que determinante para a vitória do Glorioso. A gente falou dos laterais, né? Diego, achei uma atuação muito boa. Jogador de boa qualidade técnica. Partia para cima a todo momento. No mano a mano ali, chegou a ganhar algumas disputas no jogo. Mostrou uma boa qualidade o lateral Diego. E pelo lado esquerdo, jogador que ontem nós destacamos aqui também. O Hugo fez uma excelente partida. Foi bem na parte defensiva. Foi muito bem na parte ofensiva. Inclusive, ele arriscou uma pancada de fora da área. Quase meteu um golaço. O Hugo realmente me agradou bastante. Além desses jogadores. O Wendel, jogador de meio campo. Jogador que veio da equipe da Cabo Frense também. Fez uma bela partida. Distribuiu muito bem o jogo ali no meio campo. Deu aquela dinâmica meio campo importantíssima ali para a distribuição de jogo. E, num dos gols do Botafogo, no primeiro gol, ele fez uma cobrança de falta muito bem batida. A bola ia morrer no ângulo. O goleiro do Visão Celeste fez uma grande defesa. E aí, no rebote, a bola acabou sobrando para o Wendel. Empurrar para o fundo das redes. E fazer o 1x0 para a equipe do Botafogo. Então, o Wendel foi um cara que me agradou bastante. Outro destaque positivo que a gente pode falar é o goleiro Wendel. Não foi tão exigido assim na partida. Mas, no primeiro tempo, onde a equipe do Visão Celeste ficou ali se rejuadando e tentando uma jogada de contra-ataque. Ele foi exigido ali umas duas, três bolas. Mas, mostrou muita segurança. Mostrou muita confiança. O Wendel, quando foi exigido, realmente teve um destaque bem positivo na partida de hoje. O Enio, o grande destaque. Como a gente falou, foi um primeiro tempo um pouco tímido dele. Não só dele, mas de toda a equipe. Mas, no segundo tempo, com uma aproximação dos seus companheiros. Com mais posse de bola. O Enio foi para cima. Fez algumas jogadas bonitas. Fez alguns dribles bonitos também. E foi muito feliz na conclusão de estar bem posicionado. De fazer bem a leitura do jogo. E conseguir fazer os dois gols de duas bolas desviadas ali. Ele estava muito bem colocado. Acabou desviando duas bolas. E colocando para o fundo do gol. Fazendo os 2x0 para a equipe do Botafogo. Contra o Visão Celeste. Próxima rodada. O Botafogo pega o Novo Horizontino. O Novo Horizontino. Que venceu hoje a equipe do Noroeste. Pelo placar de 3x1. Como é um mata-mata rápido a Copa São Paulo. Na próxima segunda, essas equipes se enfrentam. E é praticamente a decisão. Quem vencer entre Botafogo e Novo Horizontino. Vai tranquilo para a terceira rodada do campeonato. Já classificado. Já sossegado. Buscando uma campanha melhor. Para pegar um adversário teoricamente mais fraco na próxima fase. E poder encaminhar em uma campanha melhor de sucesso na Copa São Paulo. Então acho que esse foi um pouquinho o resumo do que foi o jogo hoje. A gente como sempre. Eu repito aqui para você. Eu falei ontem. A gente vai fazer esse acompanhamento dos jogos do Botafogo na Copa São Paulo. Vamos sempre trazer aqui nos vídeos. Um preparativo antes do jogo. Alguma informação que a gente tem antes das partidas na Copa São Paulo. Um resumo do que foi o jogo. Enfim, para a gente interagir, para a gente comentar. E eu vou deixar você aí à vontade. Claro, já pedindo para você. Deixa o like no vídeo. Se inscreve aí no canal. Desde já eu quero agradecer a você. Em menos de 24 horas a gente teve mais de 200 inscritos aqui no canal. Confesso que não esperava. A galera elogiando bastante aí o canal. Fiquei bem contente. Ontem a gente fez uma produção um pouco maior. Hoje eu estou aqui em casa, né? Fazendo vídeo para vocês depois dessa partida. Enfim, mas a gente vai fazer vídeos melhores produzidos. Vamos voltar como a gente estava fazendo ontem. Para seguir um padrãozinho aqui no canal. Então, muito obrigado aí pela sua recepção ao meu canal. Deixa seu like. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. E a gente volta, é claro, para falar da equipe profissional. Da equipe de base. Enfim, onde tiver Botafogo a gente está dentro nesse ano de 2020. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela audiência. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.